Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca, se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, comenta aqui o babado e compartilha. Bora falar de Dani Lima novamente, gente, porque depois dela comentar no Instagram que amanhã, parece que amanhã a gente já vai soltar um vídeo, né, dizendo sobre as coisas que estão acontecendo por lá em São Paulo, sobre a mãe dela, a Dani também pediu uma ajuda, ajuda aí em questão de compartilhar, comentar, deixar like lá no Instagram, deixar coraçãozinho, porque ela disse, gente, que ficou alguns dias sem postar aí as publis, né, gente, as parcerias que ela tem aí, né, tanto no canal quanto no Instagram e pediu sim, gente, para as pessoas que seguem ela, quando vendem aí um vídeo, uma publicidade dela, principalmente aí depois que ela ficou uns dias off, né, para as pessoas não deixarem aí, né, de compartilhar, de comentar, de deixar like, porque isso ajuda bastante e é o salário dela, gente, pois é, então a Dani é claro que ficou preocupada nesses dias, né, gente, a Dani está aí, né, diz ela, pelo menos uns dias atrás, com aquele projeto do dia 12 de novembro, onde ela, né, vai ensinar as pessoas aí a vender na Shopee, fora outras coisas, né, gente, o tal, marketing digital, então ela ficou preocupada com razão, né, porque é só ela que trabalha, ela ficou preocupada, é claro, com a renda da família Dani também estava assistindo, gente, o último vídeo que ela postou no canal, que foi o Niver Dalari e disse que está com muitas saudades dos filhos, gente, pois é, bom, é compreensível, né, gente, mas os filhos estão bem, estão com a família, estão com o pai, já a mãe dela precisa de, agora, o apoio dela, né, gente, os filhos estão bem, estão seguros, com saúde, que é o principal, agora a mãe de Dani Lima, que precisa do apoio dela, da companhia dela, da ajuda dela nesse momento, né, e não os filhos, né, gente, então, acho que a Dani pode ficar uns dias aí sem as crianças, que não vai ter problema algum, quando ela voltar, os filhos vão estar no mesmo lugar, vão estar bem, saudáveis, brincando, indo para a escola, né, gente, então, é aquilo, tudo passa, né, gente, agora a preocupação dela deve estar, sim, com a mãe, porque, com certeza, gente, a coisa não está nada boa, tá, pela cara de Dani, a coisa está complicada, é, gente, pois é, veremos as cenas dos próximos capítulos e até o próximo vídeo.